Música Quem deseja curtir o carnaval em um ambiente aberto, ecológico, em sintonia com a natureza tem a opção de vir aqui ao Parque das Dunas ou ao maior cajueiro do mundo, o cajueiro de Pirangi o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA, divulgou o horário de funcionamento dos dois patrimônios ecológicos aqui do nosso estado o Parque das Dunas funciona do sábado e no domingo, das 7h30 da manhã até as 5h da tarde na segunda e na terça-feira estará fechado e reabre a partir do meio-dia na quarta-feira de Cinzas já o maior cajueiro do mundo, o cajueiro de Pirangi, funciona de sábado até a terça-feira das 7h30 da manhã até 1h da tarde e na quarta-feira de Cinzas funciona das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde a entrada aqui no Parque das Dunas custa apenas R$ 1,00 e no maior cajueiro do mundo custa apenas R$ 8,00 com a possibilidade de meia entrada para crianças, idosos, estudantes, professores e portadores de carteira comprobatória vem para a folia